É aqui na arena que os cavalos e as éguas da raça manga larga marchador são avaliados. São 17 categorias e cada prova dura em média 40 minutos. Os jurados ficam atentos a tudo. O manga larga marchador ele é julgado em três modalidades aqui na pista. Ele é julgado primeiro na morfologia. Onde a gente olha a raça do animal, que cada raça tem uma característica. O quarto de milha tem um, o manga larga marchador tem outro, o campolina tem outro. E depois as características de cavalo de sela, que ele tem que ser montado. Uma vez avaliado morfologia e marcha, nós temos uma avaliação de prova funcional. Onde o animal tem que demonstrar as características que nós vamos usar numa fazenda. Que é abrir uma porteira, fazer um pequeno salto, rudial, um tambor, que é a nossa prova funcional. A quinta exposição regional, manga larga marchador, foi realizada no Parque de Exposições de Divinópolis e reuniu mais de 100 criadores da região centro-oeste, região metropolitana de Belo Horizonte e sul de Minas. O manga larga marchador ele é um cavalo dócil e ele é um cavalo principalmente muito cômodo. Então é o que permite que as pessoas possam usar para competição, para lazer, para cavalgada. E isso faz ele ser adepto por muitas pessoas, principalmente no Brasil. E além disso ele é um cavalo de médio porte, um cavalo dócil, inteligente e o andamento marchado que faz resultar na comodidade dele mesmo. Aloísio é de Lavras, no sul de Minas, e trouxe seis cavalos. Você traz uma exposição Divinópolis, dessa que está aqui, com um nível muito bom, quando você ganha um prêmio aqui, você é valorizado a nível nacional. Hoje com as redes sociais, você está no Brasil todo. 88 cavalos participaram das provas. A elite dos Vazes Moreira tem três anos e foi a campeã em marcha picada. Ela é de Divinópolis e não faltou comemoração da equipe. É uma água nova, começando a carreira agora, três anos e pouco. Tem muita água para correr debaixo da ponte ainda. Feliz demais. Demais da ponte, dentro de casa ainda, né? As crianças também competem e o Gustavo, de 12 anos, veio de Carmópolis de Minas. Desde pequeno, assim, meu pai, minha mãe, sempre me incentivou muito, assim, a mexer com o cavalo. Sempre montei, sempre participei e até hoje, assim, né? A exposição reuniu cavalos avaliados em mais de dois milhões de reais. O Abiara da Figueira é o mais caro. Tem oito anos e coleciona 39 títulos, incluindo vários em nível nacional. Ele é filho do garlante do expoente, um cavalo muito bom da raça, valorizado. Um cavalo muito bom de produção, muito bruto na raça, sabe? Sempre tem suas premiações grandes da raça, muito machador. O cavalo é muito deitado. Luca se orgulha em ser o atual treinador do Abiara e gosta tanto da raça que marcou o próprio corpo com o logotipo do manga larga machador. Ah, eu gosto demais. Me apaixona, né? O cavalo é tudo, né?